Ele pediu, eu dei, eu dei, ele comeu Agora mexe até dele e o peru dele é meu Então toca, adoro essa vida Adoro, adoro essa vida Putar, 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 putaria, putar, putaria Não quero ser egoísta nem parecer exibido Vou te dividir com meus quatro amigos Agora você repara que eu não falei fazer amor Eu não falei transar Eu não falei fazer nheco, nheco Eu falei fuder, fuder Agora eu não quero fuder só com você Um botou no cu, o outro na buceta Na bala do ouvido, minha mão tocava por dentro Um botou no cu, o outro na buceta Na bala do ouvido, minha mão tocava por dentro Pode escregar mina, pirar no bonde dos safadinhos Safado, 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 é o safadinho Tô com o pezão na cabeça do palma, pirula fechou Eu quero fuder, e aí no fim? Qual vai ser? E aí no fim? Qual vai ser? Eu tô com o pezão na cabeça do palma, pirula fechou Eu quero fuder, e aí no fim? Qual vai ser? E aí no fim? Qual vai ser? Ele pediu, eu dei Eu dei, ele comeu Agora mexe até dele e o piru dele é meu Então toca, adoro essa vida Adoro, adoro essa vida Adoro, adoro essa vida Putar, 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 putaria Putaria, putaria, putaria Não quero ser egoísta nem parecer exibido Vou te dividir com meus quatro amigos Agora você repara que eu não falei fazer amor Eu não falei transar Eu não falei fazer nheco, nheco Eu falei fuder, fuder Agora eu não quero fuder só com você Um botou no cu, o outro na buceta Mamava torrido, que a mão tocava a puneta Um botou no cu, o outro na buceta Mamava torrido, que a mão tocava a puneta Pode escregar mina, pirar no bonde dos safadinhos Safado, 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 é safadinho Safado, 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 é safadinho Tô com o pezão na cabeça do palma, pirula fechou Eu quero fuder, e aí no fim Qual vai ser, e aí no fim Qual vai ser, eu tô com o pezão na cabeça do palma, pirula fechou Eu quero fuder, e aí no fim Qual vai ser, e aí no fim Qual vai ser, qual vai ser, qual vai ser Qual vai ser